Eu estava pesquisando vídeos com 0% de lógica E achei esse vídeo aqui Bem aleatório, não é mesmo? Por isso eu tenho uma lista de 5 vídeos E o Youtube colocou eles em uma ordem com mais lógica e menos lógica Cara, é muito esquisito ver a Peppa dentro do Minecraft, olha isso Eles estão olhando e explorando o Minecraft Porque até então tem muita... Por que que tem o Lula Molusco ali? Tá, realmente a lógica desse vídeo tá caindo bastante O Lula Molusco jogou uma poção pra todo mundo Eu sou rápida Tá, ela tá falando que ela é rápida, pegou a madeira Não Ué, por que não? Cortar a árvore Não Não tô deixando ele cortar a árvore, tadinho, cara Mas beleza, né, Peppa Ô, louco, que pulo foi esse, velho? Minecraft tem isso não, hein? Mas beleza, ela pulou ali e os outros foram mais inteligentes, né? Só colocar um bloquinho sem risco nenhum Mas até então a gente viu que tem um... Meu Deus do céu, vê, por que que esses dois pularam? Na hora da queda, a Peppa foi super inteligente colocando esse barco Mas já aquele outro caiu de cabeça e já era, mano É, o pessoal não ficou tão contente assim, não Mas beleza, vamos lá A Peppa tá pescando ali no seu barquinho de boa Tá bem concentrada, inclusive Pô, só ela é egoísta? Ué, o que que... o que que tá apontando? Será que o pessoal quer pegar ela? Hum... Tá Ué Tentou atacar o remo, mas não foi não Mas beleza, tá Eu não entendi muito bem Depois de um bom tempo, a Peppa tá lá fazendo suas ferramentas Espada, picareta e... Meu Deus... Ô, louco! Ah, eu já entendi A Peppa tá jogando sozinha, cara Ué, o que que tá acontecendo? Uma caçada? Mano, por que que tem um porco com um baú? Ô, para aí Ué, o que é isso, a galinha? A galinha saiu com uma espada Ué Ihu Lembrando que isso daqui é só o primeiro vídeo Ele já tá muito aleatório Mas o que? Ih, chegou a Peppa George Chegou a Peppa pra matar o George Corre, George Ah, ajuda Nossa George Virou meio que um main hunt, né Uma caçada, speedrun Meu Deus do céu Viu Viu alguém, viu alguém, Peppa O que? Ih, cavou pra baixo Tá fugindo forte, George Que a Peppa tá maluca, rapaz Ah, ele viu o Ender O Ender, mas já... Ué, não percebeu, não? Meu Deus Ah, morguei Ah, um churgui? Ah, tá, beleza Ela sempre pegou do nada Cara, que coisa bizarra esse vídeo Mas eu tenho que confessar Que eu tô me divertindo Até que é da hora Ó, o George tá ali, ó Pegando os lootzinhos Que tem nos baús A Peppa só passou reto Meu Deus do céu Peraí Mas a gente sabe muito bem Que a Peppa é um porco Aí depois ela vai lá E atropela um membro Da família dela Tá, beleza Tá quebrando a cama do village Quem nunca fez isso, né Tadinho Ué, louco Cortou o nariz do village, velho Ih Não, tem muito item Tá, beleza Ah, já era Já era, Peppa Pra você Agora o gole é forte, cara Mas que cheirinho que é esse? Cheiro do quê? Ah, a Peppa tá ali, ó Assando suas coisas E preparando Porque o pessoal vai tudo Pra cima dela, velho E aí, como eu falei O George, que é um porco Tá montado em cima de um porco Tá, realmente daí Tem pouca lógica Mas só vamos seguir, né Ih, ela tá fugindo Caraca, mano Eu quero muito ver O que vai acontecer Tá, ela se enfiou lá em cima, né Já tá vazando ali sua base Quem nunca, né Só faz uma ponte E sai correndo pra cima Nossa Tá, beleza A Peppa Mano, o que é isso, cara? Ih, não vai conseguir Da última vez não conseguiu Ah, tinha uma poça de água Tá, beleza Tem um acholatzinho ali Bonitinho Caraca, mano A Peppa vai conseguir escapar Já pegou um, né Ih, a Peppa agora tá no portal Não tem graça É, não tem graça Não sei por que eu ri também Meu Deus do céu É Um já foi De novo, na real Peppa agora está no Nether Não sei se é uma boa ideia É um porco ficar no Nether, né Mas enfim Nossa Apareceu um guest Ih, rapaz É, Peppa Eu acho que dessa vez Você não vai ter sorte, não Ué, ué Não, 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 não Isso daqui não é possível, cara Ó, a Peppa conseguiu escapar Mas geral tá atrás dela ainda Ah, meu Deus do céu Ó, a Peppa é boa jogadora, velho Que isso Olha lá, mano Tá rápido Ela tá fazendo speedrun Mas já pegou uns blazes ali Muito loucos Já saqueou todos os portais Inclusive acabou de ligar um portal Caiu fora Hum Ué Cadê? Pode não, vai parar Nossa, saiu tão rápido assim Tá, beleza Ah, olha ela ali Meu amigo Tá nas costas dele Eles nem tão percebendo Nada É, já era Um já foi Agora a girafa só saiu correndo Com todos os entens, obviamente Ah, tá Eu acho que não é assim Peppa que joga Minecraft Mas tudo bem, né Você pode tudo Mas beleza Eles já estão esperando ela Lá no portal Que é uma jogada muito inteligente Ela veio por cima Ninguém reparou nada Será que ela vai colocar As pérola do fim Vai pro dente Nossa, jogou da boca ali mesmo Mano Isso aqui não tem sentido Mas, enfim Só conseguiu, vai E agora chegou a hora De derrotar o dragão Dragão e o Zenderman Geral tá por ali E a Peppa já se mandou, né Obviamente Ela conseguiu acertar o MLG Tá, beleza Agora é só derrotar o dragão Não tem jeito Meu Deus Já bateram nela A Peppa tá muito brava, véi E o pior é que ela tá com todos os itens de diamante E com a cama Ela conseguiu zerar o Minecraft Agora é só pegar o ovinho e zerar Completamente, não é mesmo? Vai lá, Peppa Só pegar Já conseguiu Eu consegui Pra esse vídeo eu vou colocar 80% de lógica E já vamos direto para o segundo Novamente a Peppa jogando o seu Minecraft Meu Deus do seu Tais Daqui já começou desse jeito aí Ah, apareceu o Steve Pegou a carne de porco, né Obviamente Peppa apareceu em frente à Ilhama Mano Aqui vamos nós Que isso? A Ilhama guspiu nela, véi E ela nem ligou Tá, realmente Esse vídeo aqui tá com pouca lógica, né Galinhas correndo atrás dela Ilhama ficando brava Ah, não, não, não Gente, ela tá confundindo essa ovelha com a Suzy Mas o que você vai fazer? Meu Deus Tá, a Peppa tá malucona nesse vídeo, né Mano Simplesmente pegando tudo que ela pode tá pegando Ih, rapaz Levou uma flechada na cabeça Ih, um esqueleto, Peppa Mais uma flecha Peppa Sai daí Meu Deus Muita flecha Já era Laquinho de lavinha Não Faz isso não, Peppa Que isso? Por que se pulou na lava? Tá, eu tenho que confessar que a Peppa realmente é noob Tipo, no outro vídeo ela tava muito bom Só que nesse daqui ela tá bem ruim Ó, entrou numa caverna Uma espécie de dungeon Mas por que você se assustou? Ah, tem aranha Quem nunca, né Você se assustou com uma aranha dentro do manicure E ela tá saindo correndo pra todo lado Ai, achou Mano, não faz isso com o panda não, cara Como assim? Ah, não, Peppa Você não vai fazer nada com essa comédia de abelha não, né Tá, beleza A abelha tá de boa Meu Deus É É melhor você correr Pode tá saindo daí, velho Olha a cara dela, velho Ó, tem uma vaquinha ali, bonitinha Peppa Você não vai fazer isso Eu não acredito nisso Não, não, não Peppa, sai daí, cara Por quê? Mas esse daí é familiar seu Esse daí você não pode matar não, Peppa Ah, ela ficou belezinha Meu Deus Tá saindo correndo O Lula Molusco de novo Realmente sem sentido nenhum Tá colocando o Lula Molusco, cara Por quê? Meu Deus Seu Peppa voou ali E por que que tem um village bombado? Tá, Peppa Creio eu que você não tá muito bem Mas tranquilo, né Já se recuperou ali de boa E o que que você vai fazer? O que que a Peppa tá fazendo? O village tá dormindo Ela tá se aproximando do baú Ah, vai roubar o village Alguma coisa de ruim vai acontecer Ou não Calma O village tá deitado em cima de um barco? Mano O que que é esse village aí? Tá, Peppa Você tem muita coisa Eu acho melhor matar esse village aí Ué, não foi não Meu amigo É Eu acho que já acabou pra você, Peppa Tá dando risada Meu Deus, toma Esse vídeo eu vou dar 60% de lógica E já vamos direto pro próximo Bom, agora sim a Peppa tá fugindo de caçadores E é claro Os caçadores estão tudo atrás dela Que são cinco Ô, tá Aquele village é bem esquisitão Mas tranquilo Tudo de boa Todo mundo caiu no feno, né Aquela dano de queda reduzida Aí, já tá vindo Ixi, George Melhor você sair daí, George Nossa, ela já tá com uma espada de madeira Se liga só Ih, o village vai ficar bravo O village, você sabe muito bem Que não gosta de ninguém ali, não Ué, mas dando mais esmeralde O village sumiu? Tá, beleza Faz parte Quanto mais vídeo assiste Menos lógica vai ficando Tá, beleza A Peppa só saiu nadando Aquela coisa clássica de caçador, né Sempre que é um fugitivo Só sai andando aí E depois pula no meio da água Bom, tem um baluzinho aí, Peppa Será que você vai conseguir alguma coisa boa? Um mapa do tesouro E tá, ela conseguiu um monte de tralha, né Que pelo menos no começo do Minecraft Já ajuda Ai, 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 ai Já era pra você, pô Hum, agora assim tá vindo uns afogados Tá, conseguiu nadar bem, bem rápido E o pessoal tá na cola Com o machadinho Ô, louco, como assim? Levou três machadadas e não morreu? Ah, beleza Comendo aquela batadinha embaixo da água Por que não, né? Cara, eu não lembro se dá pra comer alguma coisa Embaixo da água dentro do Minecraft Eu acho que não, hein Ih, acharam Acharam, acharam, acharam Correu pro deserto Ô, louco, mano Ele bateu o barco muito rápido Olha, eles já estão na versão Que tinha uns camelos lá no fundo Beleza, já tá no deserto ali de boa Tá, essa comunicação aí foi bem esquisita Mas de boa quebrando uns bloquinhos ali na mão, né Ah, ela tá tentando enganar Ah, se liga só Tá, isso aí faz bem sentido Que o pessoal vai achar que ela tá lá embaixo E todo mundo vai descendo, não é mesmo? Tá, o George desceu primeiro Falou que tá tranquilo Uh, pegou uns diamantezinhos É, Peppa, eu acho que era melhor você ter descido, viu Isso aí tem bom Meu Deus do céu Gênio Gênio, 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 cara Nossa, levou outra machadada Como que é isso, mano? Tá, a gente sabe muito bem que ela é boa, né Não é MLG Ou nem tanto também, né Tá, ela tá ali de boa minerando E o Enderman Pegou Ué, que? Tá, isso não faz lógica nenhuma, cara Como assim? O Enderman não pode estar fazendo isso Ainda mais pegar uma pessoa Que maluquice Tá, querendo ou não O Enderman ajudou, não? Só vai atrás, velho Não reclama Já conseguiu os seus diamantes Tá pegando mais ali pra estar fazendo armadura Ih, o outro pegou também Mano, cavou pra baixo que a Peppa tá ali É, não cavou Mas sem problemas Porque tá todo mundo atrás dela Opa, cercou, cercou, cercou Vamos, rapaziada Pegou o bloco pra subir Nossa, agora os armas Acertou uma e saiu correndo Tá, vamos ver Quem ganhou essa batalha Peppa ou... Meu Deus do céu Chegou mais gente Chegou mais gente Lúculou Colocou uma teia, tá Beleza, se protegeu Meu Deus, o Jorge é muito burro Ué, por que que tem uma armadura ali no chão? Será que ela tá ali? Ih, confundiu eles de novo, cara Ué, gente, vocês viram isso? Bem ali no canto tem uns coelhos Que eles começaram a brigar entre eles Mas lá se vai a Peppa de novo Fazendo aquelas coisas básicas de pop Meu Deus do céu Começou a pegar fogo na cabeça Agora vai Vai, 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 vai Que isso, mano Que bizarro Tá, essa parte do barco Não faz sentido nenhum, né Ela só sai voando com o barco Mas, enfim, né É um vídeo sem lógica Montou o portal Agora tá escapando Ih, rapaziada E agora? E agora? E agora? Tô lutando Ih, tá Jogada de proper Deu um mortal Fecharam o portal Ih, já era Vai morrer, vai morrer Ah, comi a maçãzinha, cara Jogou a Enderpeel de novo Quebrou o portal ali rapidinho Com a picareta de ouro Que é mais rápida Ah, gente Eu acho que vocês não viram A Peppa Tá ali Hum E agora, hein E agora? Nossa, véi Que jogada foi essa? Tá Beleza Essa luta tá bem feia Mas foi boa Ela não vai engolir o olho Do fim de novo, né Tá, esse daí foi o mais normal Porque das últimas vezes Ela só engoliu a Enderpeel do nada Ah, um zumbizinho O zumbi começou a dançar, véi Por quê? É, eu acho que alguém disfarça Ih, rapaz Corre É, não precisa correr não Zumbi é fraquinho, né Indo de um lado pro outro Procurando ali o portal E o portal já Tá completo? Hum, suspeito Suspeito Tem alguém aí Chega mesmo Hum, ela tá desconfiada Comeu a maçãzinha Já sabe que vai ter gente lá, viu Vai, fora Chegou Nossa, colocaram o Ender Crystal lá Tá, voltou de novo com a sua Enderpeel Hum, mano, impossível ela sair daí Se ela sair daí não tem sentido nenhum, véi E o Ender está observando ali a jogada Caraca, Peppa Você tá conseguindo Meu Deus, chegou o Ender Dragon do nada Tá, beleza, beleza Já conseguiu o MLG de novo Ih Mano, é muito bom ver o Enderpeel Esse Enderpeel tá fazendo o que aí? E agora começou Começou Colocou algumas teias Geral ficou preso Tá, se recupera Ih, rapaz Ih, rapaz Corre Mano, isso sempre acontece comigo lá no fim Bom, vamos ver Será que ele escapa? Será que não consegue? Tá, beleza Deu um mortal Coisa que não dá pra ser feito Foi, voltou Botou a lava no chão Jogada inteligente, viu Ih, voltou pro dragão Rapaziada Ela tá matando o dragão com a facilidade Eu não sei se a Peppa é boa Ou se o pessoal Ué, morreu Com uma poção Eu vou colocar esse vídeo Como 50% Porque metade fez sentido E metade não fez o menor sentido Tá, o próximo vídeo já começa assim O que, cara Eu passei isso Tá, beleza Agora vai ver qual é que é Tem uma Peppa Pig bem diferente Ih, ó o George Já começou com o George correndo O George tá malucão, rapaz Ih, tem uns pillows E tá caçando ele 10 mil diamantes pra achar o George Cara, George O que você fez, cara? Ué Sai daí, bobão Morreu? Ai, ai, ai A flecha acertou O esqueleto E ninguém acreditou nele Já era, mano Geral tá caçando o George Mano, é muita gente Tá, beleza Tentou colocar o barquinho ali Não conseguiu Meu Deus Os pillows são muito vul, cara Como assim? Olha ele ali, cara Como vocês não tão percebendo? Tô ali embaixo É, agora tem que ver Ué Tá, beleza Tá conseguindo escapar Esse vídeo tá uma bagunça Mas até agora tá legal Por que que a galinha sumiu? Tá, eu acho que nem o George Entendeu o que que aconteceu Mas, enfim Ué O ovo também sumiu? Tá, coisas estranhas Que tão acontecendo aqui nesse vídeo Meu Deus do céu, Steve O Steve veio voando Ah, chegou a Alex Pra tá ajudando ele, pelo menos Ah Tá, eu acho que não ajudou ele, né Tá, beleza Tão tranquilo, George Meu Deus do céu Se quebrou a perna Ué, já voltou Tá, enfim O gatinho só não pode fazer mal nenhum, não Deixa o gatinho aí Meu Deus Ah, eu tô igual a esse villager Ih, o que que aconteceu? Mano, eu escutei uma explosão Ih, coitado Ajuda ele Nossa Opa Eu reparei numa coisa E eu quero que você comente aqui embaixo Você achou alguma coisa de diferente nessa imagem? Eu consegui tá encontrando Quero ver se você encontra também, mano Tá aí Só comentar É, George A coisa ficou feia Nossa, o villager roubou Nossa Botapão Por que aquele villager tem uma TNT? Porque Mano, o que que tá acontecendo nesse vídeo? Tão perseguindo o George Só que ao mesmo tempo Tá acontecendo muita coisa aleatória Tá, agora todo mundo gosta dele Ah, não Tá tendo uma batalha Ô, 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 opa, opa Tomou só uma também Voltou a vida O George a gente já viu que ele não morre, né? Ele sempre, tipo, volta a vida É Só que eu vi no rapaziada Já era Ué, tá O que que seria isso daí? Tem um Wither com um terno Ah, eu acho que é o apostador, né? Tava apostando em alguém Que isso? Não Ué, saiu uma bazuca do nada Ah, agora eu tô entendendo Acho que esse cara é, tipo, o rei da vila, né? E pelo visto Ele aceitou o George Ah, e colocou o George Justo com os porcos Ah, é que bizarro, véi É, os villagers ali Sem entender muito bem, né? Mas o George caiu fora, véi Ele não é um porco comum, não Ele é todo modificado Não Avisaram Avisaram que ele fugiu O George tá ali fazendo algumas trocas Com os villagers, né? Ué, até que as coisas tá barata Nossa, não tá nada barato, cara Mas o George tem esmeralda? Ah, não, ele tem muita esmeralda Para de dar esmeralda, véi Como assim? Você tem tanta? Como você conseguiu isso? Ué E ele não comprou nada? Ele só deu as esmeraldas E caiu fora George tá caindo fora Em cima de uma montanha E, meu Deus do céu Ele é todo estabanado Por que que vem um villager do nada? Mas enfim, a gente só ignora, né? Eles tão tentando cair Mas é mais fácil fazer uma ponte, né, rapaziada? Não é bom ficar se jogando assim, não Ah, pegou uma aguinha Passou de Lilipeg pra Lilipeg Até achar uma bruxa Eu tenho certeza que vai ter uma bruxa aí Ou não Esse vídeo é bem bizarro Pode ter qualquer coisa ali dentro, né? E aí a gente vai ver a partir de... Agora, tem uma bruxa Opa, calma Aí se esquivou Mano, você vai ter que batalhar com essa bruxa A bruxa é fácil matar, tá? Não, ele jogou muita coisa Errou o machado Nossa, errou nada Ele cortou o nariz da... Bruxa, mas colocou de volta? É bizarro Mas enfim Ah, mano, é impossível O slime dá pra matar aí de boa Mano, saiu o villager do meio do nada Agora começou, agora começou Nossa, duas espadas contra uma espada e uma picareta Nossa, essa batalha ficou interessante Ah, o George tá indo bem Tá indo muito bem, por sinal Ué, pediu pra esperar A bruxa vai ajudar? Ih, rapaz O que que aconteceu? A bruxa tomou os negocinhos Foi, foi, mano Por que que um villager tá lutando com o George E também depois uma bruxa? Que vídeo bizarro Bom, agora ele tá preso, né? Tem villager de um lado, bruxa do outro Uou, por quê? Meu Deus, ele ficou gigante do nada Ah, por quê? Villager gigante contra o George e uma bruxa Quem será que vai vencer essa batalha? É, George Eu acho que já era pra você Não, ele voltou Impossível que ele vai conseguir Caraca, ele tá derrotando um villager gigante Enquanto o outro tá se mandando ali, ó Pegou o barquinho e caiu fora, véi Esse vídeo não fez sentido nenhum E eu vou dar 10% de lógica E já vamos direto para o próximo Tá, esse daqui promete ser menos lógica possível A Peppa tá... É... É... Tá... Enfim, só vamos seguir, né? Tá saindo uns blocos de nota Meu Deus Ih, olha o George ali É... Tá... O que que... A Peppa matou o George Tá... Enfim, né, gente? A gente sabe que isso daqui ia sem sentido nenhum Caso da Peppa dentro do Minecraft Inclusive tem a Peppa ali com sua cara totalmente esquisita Vai de boa ali caminhando Até pegar, obviamente, as madeirinhas E é claro, se você não se inscrever nesse canal Se inscreve agora Ah, tá fazendo o básico ali Tá, isso daí... Que que... Que que você tá tentando fazer? Peppa, eu acho que você não é tão inteligente assim não É... Você tá fazendo bem errado Cara, não é assim que faz a ferramenta É de outro jeito Inverte as coisas Ah, o George entrou no jogo Mas será que é o George real? Tá Pelo visto é Pelo visto é E pelo visto o George tá bom aí Deu um pulão pra fazer que é MLG com o barco Ó, fez Conseguiu Foi de um lado pro outro Peppa já voltou pra casa pra se preparar Ué, calma aí Tem... Tem alguém roncando Olha isso Que isso, cara Ah, é o pai da Peppa Tá roncando a rontão, cara E ela jogou um monte de cookie em cima dele E só vazou E aí já cortou pra uma cena Onde a Peppa tá no The End Tá, a Peppa tá zerando o Minecraft do nada Só cortou de cena E é isso Ela tá indo lá Ela tá conseguindo Ela tá conseguindo Ela quebrou Quebrou, vai matar o dragão Só um tiquinho do dragão e... Beleza, até agora Enfim, tá Nada a ver esse vídeo Tá muito sem lógica Por quê? Do nada Bom, pelo visto ela tá perdida Não consegue sair daí de jeito nenhum Né, ainda mais que tá com um pouco de vida É, Peppa Eu acho que já era pra você, viu Não tem como você tá saindo daí de jeito nenhum Ué, acabou sim A mãe da Peppa acabou de entrar Será que vem a salvadora? Que isso? Mano, por quê? A mãe da Peppa só veio voando Deu uma flechada assim E... É É isso, conseguiram De todos os vídeos que a gente viu Ele é o campeão Sem sentido nenhum Mais maluco do que esse É só esse vídeo que tá aparecendo agora pra você Assiste aí e vai E...